E aí, meu anjo? Tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo. Muito obrigada pela preocupação de sempre, ok? Ok. No vídeo de hoje, vamos falar sobre crushes. Eu tinha uns crushes, né, na época de adolescente, que eu olhava assim, nossa, tudo pra mim. E aí eu vejo o tipo de cara que eu gosto hoje, eu fico assim, mas ué, como é que a pessoa pode mudar do 8 pro 80, gente? Num negócio assim, num pulo de 10 anos. As coisas mudam, as pessoas mudam, isso é incrível. E aí eu tô aqui pra compartilhar os meus crushes da adolescência e comentar um pouquinho deles, né? Vai que eram os seus crushes mesmo, a gente troca essa amizade aqui, sincera, então vamos lá. O meu primeiro crush, né, eu acho que foi na época de Rebelde, né? Porque Rebelde, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era bem jovem, era bem jovem. Eu lembro da casa que eu morava quando a Rebelde passava. E o meu primeiro crush foi o Afonso Herrera, gente. Óbvio, Miguel, lindo, maravilhoso. E aí a gente cresce e assiste ele naquela ousadia que era Sense8 e a gente fica assim... É? Meu Deus. Que pouca vergonha, adorei. Faz mais, tá ligado? Essa sou eu, né, gente? Lindo com isso. Mas o meu primeiro crush com certeza foi o Afonso Herrera. E logo depois veio ninguém mais, ninguém menos do que Zac Anferon. Zac Anferon, por quê? High School Musical 1 estreou isso, se eu não me engano foi em 2006, produção, editor? Confirma pra mim, bota um likezão na tela aí. Que eu tenho um negócio da memória fraca, né? Zac Anferon, lindo, maravilhoso, perfeito. Olha isso, gente. Lindo, a gente gritava e queria no cinema, todo mundo ali, com 12 anos, todo mundo... Tira a camisa! Era maravilhoso. E aí hoje em dia eu falo assim... Nossa, não. Criança de 11 anos brincando de boneca. E eu tô lá... Tira a camisa! Ah, com 11 anos. É que eu fui precoce, né? Eu fui muito precoce. Giovana costuma falar isso. Eu me formei com 16 anos, então 15 anos eu fiz 16 no ensino médio. No terceiro ano. Eu entrei no ensino médio com 15 anos. Então, assim, eu fui uma pessoa precoce, tá? Fui uma pessoa precoce e era isso. Aí depois de High School Musical, teve o quê? Teen Wolf, Tyler Posen, Dylan O'Brien. Nossa, eu era louca no Tyler Posen e no Dylan O'Brien. Eu tinha wallpaper, eu tinha... Na verdade, todos os meus wallpapers do celular eram homens sem camisa. Todos. E eu tinha o quê? 11, 12 anos e minha mãe nunca ligou, né? Nunca ligou. Mas, enfim... Eles eram maravilhosos, meus crushes. Teen Wolf passou... O quê? Teve crepúsculo. Não. O crepúsculo foi o momento que eu tenho que falar pra vocês aqui, que eu vou até separar uma foto, que vai estar aqui agora, hein? Essa foto aqui, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu era completamente obcecada pelo Taylor Lautner. Eu realmente acreditava que eu ia casar com esse homem um dia. Na verdade, se eu ver... Imagina, eu tô viajando lá pra Califórnia, uhul, aí de repente, pum, Taylor Lautner. Menina, eu tenho um surto, eu caio ali mesmo. Garota, Taylor Lautner foi a minha vida por, sei lá, 5 anos, sabe? Aquela, Bella, you are my life now. Era o Taylor Lautner pra mim. Ele era tudo pra mim. Ele era meu mundo. Eu acompanhava tudo. Eu sabia mais da vida dele do que da minha vida. Hoje em dia, eu não lembro nem a data de aniversário dele, né? Porque eu também esqueço a minha, então, assim, estamos quites. Mas, ele era a minha vida. Sério, eu amava esse cara como se fosse alguém da minha família. Na verdade, como se fosse meu marido. Infelizmente, aí não se tornou triste. Porém, seguimos a vida. E aí, continuando nessa saga vampiro, lobisomem e sobrenaturais, teve The Vampire Diaries. The Vampire Diaries, tivemos o Paul Wesley e o Ian Somerhalder. Na época, eu era louca. Sempre gostei mais do Paul, tá? Incrivelmente, eu estava certa. Hoje, mostra o Ian Somerhalder, eu tô assim. Angélica, você não gosta do Ian Somerhalder? Não, não gosto. Ah, por quê? Não interessa, aquela. Não, tô brincando. É porque, assim, longa história. Não, um santo ali não bateu, entendeu? Batia, hoje em dia, não bate mais. Isso acontece, gente. Tá tudo normal. Óbvio que eu não fico na internet, igual certos arrobas, que fica destilando ódio pro cara, gente. Gente, por favor, né? Não façam isso. Se você não gosta do coleguinha, se você não se patiza ali com o negócio dele, fica quieto. Tem uma frase do Bambi. Sim, Bambi. Estou citando o Bambi. Que diz, se você não tem nada de bom pra dizer, então não diga nada. Essa frase, as pessoas deveriam levar pro coração, tatuasse, caso tenha problema de esquecimento, que aí olha pro braço e fala, você não pode falar nada de bom, então não diga nada. Entendeu? É isso, gente. Não se patizo com ele, então ele fica ali, eu fico aqui e todo mundo numa boa, tá? Temos o Paul Wesley, maravilhoso enquanto isso. Fado sensato. Amo, sou apaixonada até hoje, inclusive sigo, porque ele é perfeito. Também se eu ver o Paul Wesley um dia na minha frente, eu fico assim, você é o amor da minha vida. Tudo bom. E aí veio o quê? A época do One Direction. Hum, One Direction. Pra mim, na época do One Direction, tudo era o Zayn e o Harry. Eu sou completamente, até hoje. Tudo pra mim, Zayn e Harry. Tudo, tudo. Gente, o Zayn abria a boca, eu já tava lindíssimo, high note. E o Harry, cupcake maravilhoso, fofo. Hoje em dia, Harry Styles é um ícone da nossa geração. É Zayn, que inventou aí o canto Home Office, maravilhoso também. Eu sou apaixonada por esses caras até hoje. A carreira solo deles é o que eu mais acompanho de longe. E eles são, né, eram e ainda são os meus crush. E aí você fala, tá, Angélica, mas o que que isso... Qual é o conflito que tem hoje em dia? Ah, hoje em dia, o que que são meus crushes? Que no caso é o Michael B. Jordan, o cara de Sabrina, o cara de Spinning Out. Esses são os meus crushes hoje em dia. Você fala, mas Angélica, é que mudou muito da água pro vinho. Então, realmente, querida, mudou muito da água pro vinho, né? Os caras que eu acho bonito hoje, os caras bonitos que eu achava antigamente. Como é que é isso, né? Como é que a gente muda tanto o nosso gosto? Também não sei. Mas esse é um naipe dos caras que eu gosto hoje, né? Não posso ver, segundo a minha mãe, é só melanina tirando a paixão. Minha mãe ama o Sione. E essa música é uma das preferidas dela, então... Eu amo, eu amo. Não posso ver alguém assim que eu... Vamos. É pra hoje, gente. Aquela. Mas me conta. Eu quero saber dos crushes de vocês. Quem são os seus crushes atuais? Quem eram os seus crushes do passado? E se bate, né? Se tá ali na mesma linha ou se mudou igual o meu, da água pro vinho. Me conta aqui embaixo nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho, assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer uma notificação aí no seu canal. Beleza? Dê o like. Dê o like. Não esquece. Compartilha o vídeo com sua amiga lá no WhatsApp, nos grupos. No Twitter. Pode ser em qualquer lugar. Me siga nas redes sociais. O meu arroba é wannabeangel. Lá no Instagram. Lá eu solto umas coisinhas. Converso com vocês diariamente. Então, você pode ir lá que a gente mantém essa amizade sincera. Beleza? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.